Testando delineador e batom da Melô, parte 2 Agora agora pro batom que eu nem abri ainda, eu só testei lá na loja e eu tô assim, animada Eu tô apaixonada nessas embalagens, olha que isso Eu tava com hidratante nos lábios, mas já tirei aqui pra não interferir no efeito Nossa, gente é puro babaluxo, Melô Um computador mais pequenininho assim, e eu peguei nesse tom de meio marrom Eu amei a textura, ele é bem fininho, parece um batom embala assim a textura dele Aqui na embalagem diz que tem manteiga de karité e vitamina E, então é pra ter um lábio hidratado mesmo O batom eu paguei R$17,00, as embalagens são lindas, o delineador é bem pretinho, bem preciso, muito fácil de aplicar O batom tem uma textura maravilhosa, R$10,10